Jonas Melo, notícias da Assembleia. Jonas Melo. Muito bom dia a você Renata Abreu, bom dia Gilson Lima e bom dia aos milhados de ouvintes que sintonizam o Jornal da Clube na manhã indecisa dessa sexta-feira 20 de fevereiro de 2015. Manhã de muito lixo na capital, buraco e sarampo também. E aí lendo mais, os semáforos apagados. Agora, 18 semáforos continuam sem condição de tráfego nem em Fortaleza. A empresa que dá manutenção diz hoje no Jornal Povo que os serviços de manutenção nos semáforos foram suspensos porque a prefeitura não pagou. A empresa terceirizada Nova Coazin, responsável pela manutenção dos semáforos de Fortaleza, afirmou que interrompeu o serviço por falta de pagamento, como você falou aí. A prefeitura, segundo informações de Valdir Roberto, que é o diretor da empresa, essa empresa é de São Paulo e já tá com mais de três meses que não recebe pagamento. Por esse motivo, foi suspensa aí a manutenção dos semáforos de Fortaleza. Pronto, isso é incompetência. Olha, a empresa não recebeu, suspendeu o serviço, tá aí o caos no semáforo ali. A MC fica com essa conversa mentirosa de sabotagem. Não tem sabotagem nenhuma. Se a MC acha que tem sabotagem, por que a MC não já pediu formalmente uma investigação na polícia? E o prefeito na Europa, enquanto isso... Sabotagem é crime, rapaz. Sabotagem é crime. Isso é conversa. A empresa veio a público dizer o seguinte, que a prefeitura não pagou, e se não pagou o serviço, não tem mais serviço, tá atrasado três meses. Isso é uma vergonha. E a cidade fica com o semáforo tudo apagado aí. A gente tem medo de perder o emprego, por isso mentiu, dizendo que tava acontecendo essa questão de sabotagem. Nesse momento que eu tô falando aqui, Carneiro Mendonça com o Zé Basto, tá o semáforo apagado. Tem problema na cena madureira com o Pedro Pereira, Pedro Pereira com o Solão Pinheiro, Dom Luiz com o 8 de setembro, Pontes Vieira com o Zé Villar, que eu disse ontem, Eduardo Girão com o Jorge Duma, Eduardo Girão com o Damasceno Girão, Gomo de Imá, desembargador, Praxedes, Osório de Paiva com o Júlio Braga, Carneiro Mendonça com o Zé Bastos. Quer mais? Então vamos parar de papo furado e vamos trabalhar, que é melhor. É, você vai ter a informação que em frente ao quartel do Corpo de Bombeiros, lá no Jacarecã, na Praça do Liceu, o semáforo de emergência das viaturas do Corpo de Bombeiros tá totalmente apagado. É lamentável essa situação. Pois é, agora é bom que se acontecer acidente, se processa a Prefeitura pra ela pagar os danos dos acidentes de automóvel. Porque isso é a culpa da Prefeitura. Porque não tem sinal, todo mundo quer passar, e aí acontecem os acidentes. É verdade. Renato, e com a leitura do expediente da sessão plenária de ontem, quinta-feira, iniciou a tramitação aqui na Assembleia Legislativa da mensagem 7719, que acompanha o projeto de lei 02-2015, autoria do governo do Estado, modificando a estrutura administrativa do Executivo. O objetivo, segundo a proposta, é aprimorar a condução dos trabalhos na administração estadual, distribuindo melhores competências entre seus órgãos e entidades. Dentre as alterações, a Fusseme passará a integrar a parte de recursos hídricos, enquanto o Detran e o Metroforo deixarão a Secretaria da Infraestrutura, passando para a Secretaria da Cidade, no comando de Ivo Gomes. E também foi lido, de autoria do deputado Tomás Rolando, do PPS, o projeto de indicação 10-2015, que dispõe sobre a criação do programa Mutirão Proágua, com o objetivo de viabilizar a perfuração de poços tubulares em caráter emergencial no Estado do Ceará. Depois da leitura, no plenário, os projetos seguiram para análise da Procuradoria da Assembleia Legislativa e, na sequência, para as comissões técnicas aqui da Casa. Se aprovados, serão encaminhados para a votação dos parlamentares. No caso dos projetos de indicação, como se tratam de sugestões, cabe ao governo se acatar e enviar proposta em forma de mensagem para apreciação da Casa. Após a leitura do expediente, o plenário da Assembleia fez um minuto de silêncio em homenagem póstuma a Maria José Ferreira Gomes, mãe dos ex-governadores Círio e Ciro Gomes, e do atual secretário da cidade, Ivo Gomes. Portanto, essa é a informação. E o deputado Elia Guiá, do PSDC, ele alerta a população sobre o surto de sarampo em Fortaleza e também no Estado do Ceará como um todo. Ele está cobrando providência do governo. Segundo o parlamentar, são mais de 800 casos já confirmados no Estado do Ceará, somente aqui na região metropolitana. Vamos ouvir o que diz ele e guiar aos microfones do Jornal da Clube. A gente não pode deixar de manifestar uma preocupação com relação a esse surto de sarampo que poderá ser transformado em uma grande epidemia. Já são mais de 800 casos. E nós estamos cobrando providências por parte da Secretaria de Saúde do Estado, que até agora não se posicionou nem anunciou nenhuma medida concreta. Enquanto isso, os casos vão se propagando. E com essa questão, o sarampo, ao completar seis meses, a criança precisa ser vacinada. E a nossa reportagem procurou mais informação a respeito do caso da Secretaria de Saúde. Em 31 municípios do Ceará, existem 728 casos confirmados de sarampo do dia 25 de dezembro de 2013, iniciado o início do surto da doença, Renato, até a última sexta-feira, 13 de fevereiro. Desse total, 200 casos são em crianças menores de um ano de idade. Dos 200 casos, 71 ocorreram em crianças com menos de seis meses de idade. Esse número representa 35,5% dos casos em menores de um ano. Ô, Jorge, olha, passageiros estão reclamando dos trens do Metrofó. Os trens continuam sem cumprir horários. E só tem dois vagões. Não há informação sobre quantos trens estão rodando. E nos horários de pico, eles circulam lotados. E tem um detalhe, o bilhete tem que ser pago em dinheiro vivo. O que é que está acontecendo com o Metrofó? É pra isso que fizeram o Metrofó, pra ficar desse jeito. Porque aí, meu amigo, aí não adianta. Você inaugurar o metrô pra não ter trem pra andar nele, aí não adianta. Aí não tem horário. Uma das questões fundamentais de metrô, em qualquer cidade que tem metrô, é a pontualidade. O trem chega na hora, você está em Londres e é assim. Você olha assim, o trem vai chegar dentro de um minuto. E um minuto ele chega. Você está em Nova Iorque, você está no Rio de Janeiro e em São Paulo, a mesma coisa. Aqui em Fortaleza o Metrofó não tem hora pra chegar, não tem hora pra sair. Isso é lá metrô, rapaz. É verdade, Renato. E com relação à matéria sobre o sarampo, aqui no Jornal da Clube, a nossa reportagem conversou com a coordenadora de imunização da Secretaria de Saúde do Estado, a doutora Ana Vilma Leite. E ela fala ao Jornal da Clube a respeito dessa questão. A vacinação das crianças começa aos seis meses de idade. Todos os pais, cuidadores, responsáveis pelas crianças, têm que levar as crianças ao posto de saúde para que elas tomem a primeira dose da vacina tripse viral. Essa vacina vai livrar contra sarampo, cachumba e rubeula. Aos seis meses de idade, a criança toma a primeira dose dessa vacina. Com um ano, os pais precisam levar novamente à unidade de saúde para tomar a segunda dose da vacina tripse viral. E com um ano e três meses, leva novamente a criança para tomar a vacina tetraviral. Que essa vacina, além de livrar contra sarampo, cachumba e rubeula, também vai livrar contra a catapora. O sarampo pode atingir pessoas de qualquer idade, Renato, principalmente crianças com menos de cinco anos. Ana Vilma Leite alerta para a gravidade do sarampo, principalmente para as crianças. O sarampo é uma doença grave, uma doença altamente transmissível e a melhor forma de prevenção é a vacina. E as crianças precisam, para ficarem protegidas, precisam tomar três doses dessa vacina. O horário de verão, Renato, termina no próximo domingo, dia 22 deste mês e no ano que vem não sofrerá modificações pelo governo. De acordo com o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, apesar de o horário de maior consumo de energia ocorrer no início da tarde, ainda vale a pena manter a mudança de horário no país. Segundo o ministro, os relatórios finais sobre a economia de energia no período devem ser concluídos semana que vem. Os dados preliminares podem ser divulgados pelo governo ainda hoje à tarde. No início do horário de verão, deste ano, a estimativa do governo era uma economia de 278 milhões de reais com geração de energia térmica no horário de pico. Na edição anterior, a economia chegou a 405 milhões de reais. E o líder do PSDB, como você falou aí, senador Eduardo Cássio Cunha Lima, da Paraíba, disse que a oposição tentará convocar o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, para que ele explique porque recebeu advogados de envolvidos na Operação Lava Jato da Polícia Federal. O senador espera que o ministro compareça à Comissão de Constituição e Justiça do Senado que deve ser instalada na próxima semana. Ou a CPI da Petrobras criada na Câmara para uma questão de ordem. Nós vamos ouvir o que disse o senador. Mas uma questão também que chama a atenção, Renato, a respeito desse caso, é a Gleice Hoffman querendo explicar o inexplicável. Para você ter uma ideia, ela contesta a convocação do ministro porque ela não aceita que o ministro José Eduardo Cardoso seja culpado nessa questão de convocar o voto. O ministro não pode dar explicações ao Congresso brasileiro. O que é esse ministro? É importante esse Eduardo Cardoso que não faz absolutamente nada, só faz politicagem. Vamos ouvir o que diz a oposição com relação à convocação do ministro José Eduardo Cardoso. O Cássio Cunha Lima, senador, ele fala ao Jornal da Clube. A pergunta que se faz é por que se levou à existência desse encontro no primeiro momento. E o que nós pretendemos, portanto, é convocar o ministro, trazer os esclarecimentos que o fato exige nesse contexto de um episódio extremamente grave que é a operação Lava Jato e as relações que foram feitas em qualquer tipo. Portanto, aí é o senador querendo... Se esse ministro não fez nada de errado nesse encontro com os advogados, ele devia ser o primeiro aí. Não, eu vou ao Senado e dou os esclarecimentos que estão pedidos. A nação é que está querendo esclarecer. Porque o juiz Sérgio Moro fez um pronunciamento considerou intolerável. O encontro do ministro é um negócio meio suspeito, porque o ministro comanda a Polícia Federal e está correndo informação, inclusive em colunas políticas em Brasília, de que houve uma reunião e o governo tomou a decisão política de tentar acabar com a Lava Jato, porque está preocupando o governo, os agentes políticos ligados ao governo. Então isso é muito preocupante. A nação não aceita isso. Nós não aceitamos isso. Nós queremos que a Lava Jato vá até o fim, que se apure o que tem que ser apurado. Doa quem doer, quem for podre que se quebre. Esteja de que lado for. Não interessa se é de partido A, B ou C. Agora, o governo está muito preocupado com a Lava Jato. Eu só vejo o governo preocupado. Eu só vejo o PT preocupado. Infelizmente, os outros partidos estão querendo investigar. Por quê? Então isso é que a gente não está entendendo. E o juiz Sérgio Moro deu uma demonstração muito clara de que, primeiro, não vai aceitar pressão política. Ele deixou muito claro. Segundo, ele não está vendo. É verdade. Ele não está vendo. E nos meses de outubro e novembro de 2014, foi acompanhada a frequência escolar de mais de 15,7 milhões de crianças do programa Bolsa Família. Mas quem tem as informações diretas de Brasília é a repórter Ana Gabriela Salles a respeito desse assunto. A frequência escolar de mais de 15,7 milhões de crianças e jovens beneficiários do programa Bolsa Família foi acompanhada durante os meses de outubro e novembro de 2014. Isso representa 92% dos alunos com perfil de acompanhamento e é o segundo melhor resultado da série histórica, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Desse total, 96% cumpriram a frequência mínima exigida, com destaque para as regiões norte e nordeste do país. Vale lembrar que a frequência escolar é uma das condições para continuar recebendo o Bolsa Família e os beneficiários devem manter todas as informações atualizadas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Portanto, essa é a informação, Renato. E a diretoria executiva do Banco do Nordeste divulgará os resultados de seu balanço patrimonial de 2014 em entrevista coletiva a ser concedida na próxima segunda-feira, dia 23. O presidente do Banco do Nordeste, Nelson Antônio de Souza, confirma a divulgação do balanço de 2014 da instituição na coletiva a partir das 16 horas. Nelson deu informação antes de embarcar para São Paulo no fim da tarde de ontem, onde participa de reuniões na Cebraban. O presidente Nelson Antônio de Souza, acompanhado de diretores da empresa, receberá a imprensa no auditório do seu gabinete, no centro administrativo, o presidente Júlio Getúlio Vargas, na Avenida Silas Moguba, 5.700, no Passarei em Fortaleza. Portanto, essa é a informação. E, Renato, a justiça determinou a indisponibilidade e o bloqueio dos bens e a quebra de sigilo bancário do ex-prefeito de Itajussoca, Edilardo Eufrazio da Cruz e de mais de 78 pessoas, ex-secretários municipais, integrantes de comissão de licitação, ordenadores de defesa, funcionários públicos e empresários também, Renato. O que é que ele fez, esse prefeito? Após esse ex-prefeito, segundo informação, ele montou uma quadrilha na gestão dele na prefeitura de Itajussoca, Holanda Júnior, da comarca vinculada de Itajussoca, com o objetivo de garantir o eventual ressarcimento aos corpos públicos desta prefeitura. Portanto, essa é a informação, Renato. Daqui a pouco tem sessão plenária aqui na Casa do Povo, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, sob o comando da minha diretora, que é ter à frente o presidente da Assembleia, Zezinho Buquerque, do Partido Republicano da Ordem Social. Quem está ligado por você nesse momento é o Nicolau Araújo e também o Salmito Filho, a caminho da Câmara Municipal de Fortaleza, para uma reunião interna a partir de hoje. Portanto, essa é a informação. São sete horas e trinta minutos, você continua ligado no Jornal da Clube, com a participação de Walter Filho e Renato Abreu, da Assembleia ao Rio e o Jonas Melo, repórter da clube. Jornal da Clube, ligando todo o Brasil com a notícia. Renato Abreu. Muito bem, sete e meia.